Fala galera, bora continuar o Phantom Liberty, essa expansão insana. Não esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha pra ajudar o canal. Não esquece, se inscreva. Não esquece, se inscreva. Estarão à espreita. Esses selvagens... Detalhes em anexo, apesar deste contrato não afetar seus termos de entrada na Safari, espero ver o seu melhor. Não, eu já falei que eu tô cagando. Uh-huh. 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 Nós estamos fodidos. Uh-huh. 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 Aqui, não é água, porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você fez de mim um homem mais rico, V E meus parabéns por atiçar os animais Respeito quem gosta de deixar uma boa impressão Caso eu receba mais trabalhos, já sei para quem ligar Contrato encerrado Mas saiba que isso não interfere no nosso acordo Você ainda quer entrar na Black Sapphire É só cumprir as tarefas que vão fortalecer minha posição em Dogtown Dois caras da polícia de Night City precisam de resgate e quem mais além de você para salvar quem protege a gente? Então, esses dois portinhos foram ao mercado Fecharam um negócio com um dos caras do Hansen Um tal de Torture O que poderia ter errado? Coisa? Tudo A Stella, dois adultos policiais, vai lhe passar os detalhes Boa sorte No evento, só para convidados Entra aí Não recebeu convite Então, na normalidade Estela? O que que rolou? Se abaixa O pessoal do Dodger não pode ver a gente Não seria mais fácil se a gente andasse com o carro? Não sei se só deitar o banco resolve Escuta, eu tô falando sério, tá? Não mexe com o pessoal do Dodger Já é, então Tem que ajudar o meu noivo, o Bill E o amigo dele, o Charlie Estão presos no prédio do outro lado da rua O Hans falou que eles são da polícia de Night City E são dois grandes idiotas Eles fazem uns serviços por fora na cidade Tentaram fechar negócio com o Dodger Mas é óbvio que deu errado O Bill me ligou lá de dentro E, segundo ele, deu o ruim Se eu não conseguir ajuda O Dodger vai estourar os miolos deles Por que o Dodger mete tanto medo em você? Ele é um traficante próximo do Hansen É um psicopata Mudou pra Dogtown pra fugir da cadeia Só tenta não matar os homens do Dodger, tá? Senão a situação vai piorar Leva esse cartão de acesso O Dodger tomou um local abandonado da polícia de Night City O sistema de segurança ainda tá funcionando Você deve entrar numa boa O lado bom da tecnologia é defasada da polícia, né? Por favor, ajuda eles O Dodger não chegou ainda? Porra, que demora, hein? Eu vou lá saber, porra Era pro cara ter chegado faz, sei lá, uma hora É, mas não brotou Esqueci cedo, né? Olha a pu... Acerta! Vai rolar encrenca aqui, galera! O que é isso, cara ouviu éso? Eu acho que é no cravi com jeito C'est bom! En cadril! LouvamosICS Atrás! É! Não vai perder nossas posições, porra! Tô atacando a gente! Tá, eu acho que deu merda! Obrigado, Lucius. F*** que pariu! Tem um botão na direita, aperta ele! Minha direita ou sua direita? Oi! Tem alguém aqui? Primeiro! Oi! Oi! Eu sou o V, cheguei pra ajudar vocês! Finalmente! O Bill já tava ficando maluco nessa porra! Tá, bora tentar abrir isso aí! Mas que porra é esse troço? Pode me ajudar? Abre! Logo! Puta que me pariu! Pois é! Mas que porra é essa? Não se preocupa não! O sangue não é meu! O que que rolou? Vê com seus próprios olhos! Pode entrar aqui! O que que é isso? Esse é o Bill! Opa! Quem é teu amigo? Quem? Eu? Eu acabei de falar! Eu sou o Bill! Valeu, Bill! Isso eu saquei! Eu tô falando desse cadáver na mesa que vocês esqueceram de falar pra Estela! A gente não matou ele! Tá? É sério! Vamos ver! Dois malucos ensanguentados numa sala com o corpo aberto! Essa é difícil mesmo, hein? Um detetive levaria anos pra chegar a uma conclusão! Vai lá! Fala da sua brilhante ideia pra ele! Minha ideia? Foi você que armou tudo! Que plano era bom, caralho! Era só você não ter colocado um saco de drogas na frente de um Zenoia! E como eu ia saber que ele ia engolir? Você disse droga? Fala você! Não! Você! Puta que me pariu, hein? Foi tipo assim! O Tchum roubou a parada do Dodger e mandou pra Night City! Ouvimos por aí que o Dodger botou uma recompensa pra trazerem o doidão! Esbarrei no cara durante uma patrulha! Sorte do caralho! O Tchum tava com 200 gramas de sintéticoca! Daí eu chamamos o cabra e trouxemos pra cá! O Tchum engoliu os 200 gramas! Como é que pode isso? Daí a gente tava aqui esperando o Dodger quando o Bill largou o saquinho na mesa como se não fosse nada! Do nada esse imbecil gritou Vão pro caralho seus merda e mandou a droga pra dentro! Deve ter um implante na goela! Mó garganta profunda! É! Que nem a da tua mãe! Porra, o que você tá falando? Por que ele faria isso? Não faz sentido! Sei lá, caralho! Ele com certeza não pensou em nada! Só foi no impulso! O saco deve ter estourado! Porque o maluco espumou pela boca! Deu um tremelique e... Rael! Foi quando a gente entrou em pânico! Esse idiota engoliu milhares de edinhos aí na porra! Porra, o que mais a gente ia fazer? Seu saco estourou! Pra que tentar brincar de médico? A gente entrou em pânico! Cagada! Então... Já era! Dissolveu tudo! Agora o Dodger vai matar a gente! Então tu trouxe o ladrão que roubou o pirlim-pim-pim dele! Mas aí rodou o ladrão e rodou o pó! É! Bem por aí mesmo! Você tem que ajudar a gente! Beleza! Vamos nessa então! Só mais uma coisinha! A gente veio na viatura e... A gente precisa dela! Essa porra só melhora! Cadê ela? Lá na garagem! Então bora pra garagem! Eu fiz de Alver! Você finalmente entrou pra Série A! Série A dos idiotas! Pra deixar claro! Que bom que você tá com a gente Johnny! Sua opinião vai me matar quando souber o que rolou! Já era pra mim cara! Sabe do que que você precisa? O que? Precisa ter culhão porra! Ah, porque você é o bonzão agora né? Quem fica gaguejando na frente da porra do capitão não sou eu! Eu não gaguejo caralho! A gente já passou aqui! Qual era o código mesmo? Dois oito nove três? Era dois nove oito três! Idiota! É dois oito nove três! Eu vi ele colocar! Vai! Não funcionou! Dois nove oito três! Te falei caralho! O capanca do Tati é... Cuidado! Cuidado! Outra porta! Bem fechada! De novo? Na boa rapaziada! Aí não foi a gente! Valeu? Tem algum botão por aqui em algum lugar! Bill! O Dodgers vai pagar uma puta grana! Bill! O plano é infalível! Confia em mim Bill! Eu sei o que tu fazendo! Cala a boca Bill! Souza que tem batista cara! Tá com medinha de pisar lágrimas? Medinha de ganhar edinho pra cacete? Oh quem fala! O cuzão que não conseguiu guardar um saquinho no bolso! No papo! Que porcentas! couchas no alvo... FoiThereho! Obrigado de cacete! Ah! Eles estão vindo! Faça alguma coisa! Não pode vir! Não pode vir! Tá, sei! Puta merda! Me derrubou geral! Eu tô cansado dessa merda! Assim que essa porra acabar eu vou me aposentar! Abrir uma banquinha de dogão sintético! Sei! Vai ganhar uma grana pegando na salsicha! Vou enfiar no seu cu, Chark! Vai fuder! Tá bom! Bora meter o Delta daqui! Nossa viatura tá logo ali! Não tá contigo, né? As chaves! Porra! Tu não deixou lá em cima, né? Calma, Tchum! Tá aqui comigo! Tchum! 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 Ó, mas olha só! Uma festa de boas vindas! Que gentileza! Fala, galera Cheguei muito cedo? É A gente pode explicar Silêncio Você aí eu não conheço Dá pra se apresentar? Meu nome é V Menor ideia do que estou fazendo aqui Sinceridade Gostei Uma coisa que eu não consigo sacar O que é isso aí na cara de vocês? É ketchup, é? Acabou o guardanapo? Somos Bom, não A gente não No caso Tu consegue falar uma frase inteira? Rolou um tiroteio Um cara foi baleado Estava sangrando pra cacete Tá tudo indo pro caralho Já tá seguro O Dodger não tá respirando Já acabou? Uhum Agora é só entrar no teu carro E sair daqui Acho que você consegue, né? Valeu Não vamos embora ou não? É, vamos Aí Valeu de novo Tá Eu vou usar o rádio Fala que a gente voltou Pera Eu vou ligar pra Stella Primeiro Fica aguento Stella Vê Então O que os seus amiguinhos portados fizeram dessa vez? Ah, porra Se alguém me perguntar isso mais uma vez Que estresse é esse? Vou deixar passar dessa vez Se o cliente está feliz Eu também estou Contrato encerrado Peraí, Hands Lembra do nosso acordo? Sim A Black Sapphire Tem uma estratégia de entrada A prova de falhas Me encontrem na Heavy Hearts Tá Já chego lá Vamos ver A água available Peraí Como é? A água Bruna Eu sincero Falei Não Não É E E E E ح O que mais eu gosto de dizer? Ou eu não sabia como é que as respostas já recebiam as respostas. O que é isso? 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 O papai agora? Agora? O papai precisa trabalhar agora. Viu? Ora, se não é o fim... Vê meu mercenário favorito. Maravilha. O que você fez pra mim mudou completamente meu jogo com o Hansen. Excelente trabalho, assim como eu pedi. Tem uma coisa que eu não esperava. Um encontro cara a cara com o homem dos bastidores. O Sr. Hansen em carne e cromo. Você não só resgatou aqueles palhaços de farda, como também conseguiu eliminar o Dutcher. Calmo, sereno e profissional. Bravo. Você provou ser uma pessoa de confiança. Por isso decidi sair dos bastidores e me encontrar com você. Algo bem raro, posso lhe garantir. Se eu tivesse mais talentos como você, expandiria meus horizontes para além de Dogtown. Dogtown. Pacífica. Depois era só alinhar o resto, cheirar e pronto. Trabalhar com profissionais de primeira. Isso que é bom. Os serviços que eu fiz, como eles resolvem sua situação com o Hansen? Imagina um boxeador que não consegue nocautear o adversário. Ele tem que alvejar o corpo. Quando o vigor do inimigo acaba, ele procura uma brecha e acerta o punho na mandíbula. Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista, mas... Os serviços que você cumpriu me permitirão mover audaciosamente alguns peões nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown. E falta muito pouco para o checkmate. Então você prefere Dogtown sem o Hansen no comando. O Hansen tem muito poder, chega a dar inveja. E ele é inteligente. São características que tolero e até respeito, dependendo. Mas tudo de uma vez? Não. Principalmente devido de alguém que controla um distrito inteiro. Isso complica os... negócios. Aceita um pouco de chá? A mistura é minha. Tô de boa, valeu. Então, você tem ideia de como essa zona de combate virou... Dogtown? Ouvi umas coisas. Tem a ver com a guerra? Dois mil e sessenta e nove. O coronel Hansen liderou uma operação apelidada de... Tempestade da meia-noite. O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City. Não demorou até os dois lados cessarem fogo. A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar. A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui. Mas nosso coronel decidiu criar raízes. Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos. Basicamente tomou lugar pra si e foi de soldado a traficante de armas da noite pro dia. Ele foi abandonado. As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas. Mas ele não só ficou intacto como se tornou uma força considerável. Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso. O papo tá maneiro e tal, mas e nosso acordo? Fiz minha parte. Tá na hora de você fazer a sua. Ah, sim. De fato. A Black Sapphire, o forte de Hansen, protegido por soldados de elite. Com quartéis militares nos andares inferiores, enquanto os andares superiores servem como um refúgio decadente pros ricaços. Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio. O Hansen guarda os segredos do hotel dele como se fosse um prurito anal. Mas quem procura normalmente acha. Você ajuda um cliente meu, eu saio ganhando e todo mundo sai no lucro. As plantas baixas são suas. Vou até ressaltar as vulnerabilidades pra você, como sinal do meu apreço. E claro, nem preciso dizer. Os dados e sua fonte estão totalmente seguros. Ninguém sabe que você está com eles. Vazamentos de dados ou falta deles é a diferença, digamos, entre mim e o falecido senhor Deschon. O caco, informações e plantas da Black Sapphire com todos os cantos. Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer as suas peripécias. Mesmo assim, um conselho. Mesmo com todo o preparo, você entrará em um covil cheio de cobras. Tome muito cuidado. Valeu, Hans. Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração. Sendo bem sincero, alguns trabalhos novos chegarão logo, logo. Deixa eu adivinhar. Mais jogo de política? A atividade é abundante em Dogtown. E nos bastidores há muitos esquemas. Se alguma mudança acontecer, o que é inevitável, alguém precisa preparar o caminho para uma transição bem suave. É bom te conhecer. Finalmente vi o rosto por trás do nome. Considere-se sortudo. Foram poucos os que viveram para cortar a história. E ver... Independente do que acontecer na Black Sapphire, tente voltar com vida, sim? Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam. Coisa séria. Pode deixar que eu vou me virar. Até mais, Hans. Tchau, tchau. Reed, consegui o cargo de dados com o Hands. A nossa entrada é para Black Sapphire. Perfeito. Pode mandar. E não se preocupe. Essa conexão é segura. Toma aí. Manda aí, já. E dados recebidos. Vou passar para Alex. Se estiver PRODO, nos encontra na MOF. Se eu não estiver lá, quando chegar, me espera. Até logo. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Valeu por assistir.